Salve galera, novamente aqui na loja mestrecervejeiro.com em Foz do Iguaçu. Falando um pouquinho da loja, ela tem mais ou menos 90 metros quadrados, está começando a operação com 180 rótulos e duas chopeiras. E uma está engatada em London Pride, é isso Vinícius? E essa cerveja que é a Providência Session IPA. Essa cerveja é feita junto com a Body Brown e eu vou falar um pouquinho da Providência. A Providência é uma cervejaria aqui de Cascavel. Quando eu visitei a cervejaria, a minha impressão é que era a maior fábrica que eu tinha visitado no Paraná. Hoje eu acredito que já devam ter passado mais de 100 mil litros por mês na produção. Eu até vou confirmar esses dados e depois eu coloco na parte do descritivo do vídeo. Mas vamos lá, começando com a Session IPA, feita junto com a Body. Ela tem 4.7, teor alcoólico e 40 IBU. Coloração, amarelada, uma espuma fina, uma leve turbidez no nariz. Cara, muito aromática. Aroma cítrico, aroma que lembra lixia. Cara, fantástica o aroma dessa cerveja na boca. Amargor acentuado, amargor saboroso, baixo corpo, final persistente, esse perfil cítrico continua. Muito gostosa. Vamos para a próxima. Jararapa. Ah, essa aqui é uma linha que os caras têm, que é a brincadeira com a cidade, o nome da cidade, Cascavel. Eles colocaram os estilos brincando com o nome de cobras. E aqui eles têm esse estilo bem tradicional, o estilo alemão, essa linha deles, que é uma Pilsen Premium, uma Weizenbeer e uma Dunkel. Mas vamos para essas aqui. A Jararapa. Uma Pale Ale com 5.2, teor alcoólico. Coloração também dourada. Espuma fina, turbidez aparente, bem fechada, no nariz. Esqueceram de desligar o telefone. Cara, ela tem o perfil maltado, tem o perfil floral, principalmente o destaque para o malt. Baixo, médio corpo, final adocicado, final maltado. Gostinho de toffee, caramelo. Era uma boa APA. Não está puxando para o jeitão americano. Normalmente as APAs, boa APA, não é uma APA, não é uma American Pale Ale. Porque a gente está acostumado com APAs, ao invés de English Pale Ale. E ela, isso que é bacana, ela traz o perfil floral, traz o perfil maltado, mas não traz aquele perfil cítrico que normalmente a gente encontra por aí com as Pale Ale no mercado. Vamos para a Casca Hell, que é uma Extra Special Bitter. Aqui já com a medalhinha de prata no South Beer Cup. Cloração, acobreada, espuma fina, turbidez aparente no nariz. Muito aroma maltado, muito aroma de toffee, de caramelo também. Leve frutado na boca. Perfil adocicado, leve adocicado no final. E esse gostinho de caramelo também, bem presente. Típico do jeitão USB. Senti só que faltou aqui um pouquinho de amargor para acompanhar esse dulçor. Vamos agora para a sucuripa. 6.8 de teor alcoólico. Coloração, alaranjada, espuma bem formada, cor de creme, turbidez média, reflexos alaranjados no nariz. A gente tem aqui um aroma resinoso. Um leve aroma floral também na boca. Amargor bem acentuado. Persistente. E um leve dulçor. Também o legal dela. Tem esse perfil inglês, não tem o perfil americano. Puxa muito mais para floral. Do que aqueles aromas cítricos que a gente tem dos estilos como o American IPA. Pessoal, linha da Providência. Também aí estão nas nossas lojas. Uma linha aí bem de entrada para receber o público nas cervejas especiais. E a minha preferida entre elas, sem dúvida, essa Session IPA feita com a Body. Ela está muito fresca. Ela está muito aromática. Tem esse baixo corpo. O amargor dela está muito saboroso. Perguntinha do episódio. E aí, Vinícius, qual que vai ser? Essa aqui. Qual? Providência? Não, Providência, cara. Mas vamos lá. Qual é a melhor Session IPA que você gosta, que você aprecia? Participe e até a próxima. E aí, Vinícius, qual que é a melhor Session IPA que você gosta, 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 que você gosta,